É muito sério também, né? É a imagem que passa ali. Você fica concentrado, às vezes o cara tem a voz dele ali, mas ele é de boa. De boa. Em relação, você falou de cigarro, qual que é a sua relação com a maconha que você estava falando aqui, cara? Você falou, sou maconheiro mesmo, sou ativista, tal, tal, tal. Cara, eu comei maconha a primeira vez com 14 anos, adorei. E desde então eu sempre lutei pela legalização dela, sabe? Claro que não tão jovem, né? Enfrentei muitos problemas em casa, quanto a isso. Com família. É, mas eu sou um cara muito ansioso, tenho insônia, então eu sempre tive uma relação muito boa com maconha, sabe? E de uns 15, 10 anos pra cá, eu realmente assumi isso de vez, assim, de postar e de estudar sobre isso. De falar de forma mais clara. O mundo inteiro tá falando disso de forma mais clara e mais aberta, né? Tipo, se você for pensar, nos Estados Unidos já tem empresas de capital aberto, né, cara? Que são ligadas à maconha. Então, é uma realidade, não tem volta mais. Ela tá muito forte no âmbito medicinal e o âmbito recreativo também. Você tem que entender que existe muitas pessoas que são, que adoram maconha, cara. Porque faz bem, né? É uma planta natural e nunca existe uma morte por causa de maconha no mundo, na história do mundo. O álcool é... O lado negativo que pode ser, se você tem um desequilíbrio emocional, se tem tendências esquizofrênicas, isso não é bom. Porque tudo que altera a sua maneira de pensar... Mas aí você também não pode beber, você não pode... Sim, cara. A bebida acho que é muito mais prejudicial, né, cara? Assim, é lógico. Tudo que você souber fazer com consciência, você vai conseguir se manter bem. Mas se você fumar 20 baseados, você dirige, tranquilamente. Eu tenho uma pergunta. Se você for a pessoa que não tem nenhum tipo de distúrbio mental... Distúrbio mental nem nada. Outro dia veio um policial aqui. Ah, pergunta. Você que tá mais à parte desse assunto, eu cresci ouvindo de meu pai, de todo mundo, que a maconha é um caminho de entrada pra outras drogas. Isso tem alguma coisa a ver ou não? Na porta de entrada principal é o álcool. O álcool te... Dá o álcool na mão de um ex-viciado, pra você ver o que acontece. Você é louco, cara, se treme só de olhar. O cara vai pra quebrada na hora. Entendeu? Maconha é maconha. É claro que, por ser proibida, inclusive, você pode ter uma proximidade de outras drogas mais pesadas, né? Mas, por isso que a gente luta também pela legalização. E assim, eu sempre falo mais sobre a maconha, mas eu acho que o problema de todas as drogas deveria ser enfrentado de outra forma. Porque é um problema... Saúde pública, né? É um problema de saúde pública, não de segurança pública. E a maconha não tá nem um nem outro, cara. Sabe? A maconha, ela pode ser tratada de forma muito mais distante de outros tipos de drogas, inclusive de álcool. Sabe? Porque é uma planta, mano. Aí eu vou falar, ah, tudo bem, cocaína também é uma planta, pola também é uma planta, mas ela passa por um puta processo pra se tornar a droga final. A maconha é maconha, cara. Pegou a planta lá e... Gente que sai ali e vai pra seda, entendeu?